Olá amigos, beleza com vocês? Nesse vídeo de hoje eu quero trazer aí um Naldo Responde Naldo Responde, meio rápido aqui para as últimas perguntas que me fizeram aqui no YouTube, no canal do Naldo Bom dia amigo, por que a minha Dafa Laser 150 não passa de 70? Pode ser o carburador que não é dela? Pode ser, pode ser sim gente, pode ser sim, mas é grande chance de não ser pelo fato de não ser o carburador dela Embora o Naldo bate na tecla de manter o original, a vácuo ali, tranquilo, assim como eu faço minhas viagens Inclusive você não tem acompanhado as viagens do Naldo, meus vídeos de viagens, baixíssimas visualizações Eu deixo os principais aqui na descrição, para que você veja que é matar a cobra e mostrar o pau Então é fazer a revisão e usar para fazer a revisão de novo Então eu fiz a última viagem de 2 mil quilômetros, passando por Minas e chegando, passando em várias cidades Até chegar em Arraial do Cabo, que é o estado do Rio de Janeiro, lá na ponta, lá no Arraial do Cabo É o que eu digo, as pessoas nem vêem que eu faço a revisão, mas que eu tenho resultado Que eu viajo com ela, viagens longas inclusive, e vai ter outras Então é fazer a revisão, viajar e depois voltar e fazer as preventivas, revisão de novo, tá? Dependendo do quanto foi rodado Vai ter vídeos de como esse CVT está após essas viagens Que já está aí somando aí 8 mil quilômetros Está na hora de fazer as revisões preventivas, principalmente CVT Então para responder ao amigo aí Não é só o fato de ter um outro carburador O Ronaldo bate nessa tecla de usar o sisteminha dela aqui, viajo Não precisa fazer adaptações para poder melhorar o scooter não, tá? É só fazer decentemente e pensar nos detalhes, tá? O que é o detalhe na parte de carburação? Faz quanto tempo que foi trocado o reparo de carburador? Faz quanto tempo que fez uma limpeza? Faz quanto tempo que não troca a junta e a baquelite? Aqui debaixo do coletor Isso é principal Não já está nada você botar um carburador novo Se não trocar a juntinha nova ali, a baquelite nova De repente ela pode estar rachada Ou é daquelas que amassam Já está com uma entrada de ar falsa Já não está legal Ou a sua pistonete está furada Entendeu? É um carburador novo Mas ficou muito tempo parado Meu, já era Já corroeu Já estragou as borrachas do diafragma Então Tem que levar isso em consideração Se faz muito tempo Coloca um novo Coloca um novo E está aí Eu viajei E está aí rodando A resposta no acelerador tem que ter Não é aquela resposta que falha Se já está falhando Já está apresentando necessidade de substituição Enfim Então Essa é uma das perguntas aqui Que chegou para o Naldo Vou fazendo vários vídeos aleatórios Como este O meu afogador Parou O meu afogador automático Parou Bom, vamos lá amigos Esse afogador automático Na maioria deles Ele é alimentado pelo fio amarelo Que é o fio Que eu sempre falo Nas minhas explicações De chicote elétrico O fio amarelo Em alguma das lasers Ele vem do estator E vai para o retificador Alimentando aí Também Em alguns casos Faróis Então Quando dá uma deficiência De dois, três anos Ou mais No retificador Ou no estator Uma sobrecarga Que vem a ter Por falta de manutenção Por falta de preventivas Ele Acaba jogando Uma sobrecarga Queimando lâmpadas E é o que pode ter acontecido É o que pode acontecer E queimar O seu afogador automático Tá Mas assim O que eu digo para você Muitos acham contra Muitos vão Muitos criticam Mas esses carburadores Eu uso Ó Muito tempo Que eu não uso Conectado mais O afogador automático Aliás Ele fica no carburador Normalmente Mas o conector O fio Eu deixo desconectado Tá Então eu trabalho Com regulagem de ar Regulagem de aceleração Baquelite Em ótimas condições Junta Debaixo Coletor Periodicamente Tá A cada Dois anos Eu recomendo É Carburador Respondendo bem E aí O afogador Não é necessário Embora muitos Critiquem Ah Mas e a partida Frio É normal A partida Frio Já tenho Vídeo mostrando Aqui Posso fazer No outro Com a primeira Partida de manhã Inclusive Hoje eu não Funcionei ainda Cara Não precisa Usar o afogador Conectado Enfim Tá Então Sofre Quem quer Não pega As dicas Do mal De quem não Quer Tá E vamos Para outra Pergunta E não deixe É continuar Acompanhando Os vídeos Aqui do canal De manutenções Inclusive E até o próximo Vídeo Então Vídeo